Infecção urinária de repetição. Você é aquela pessoa que tem infecção urinária toda hora e não sabe por que que acontece e aí toda hora tem que tomar antibiótico pra passar essa sensação horrível que tem de infecção urinária, né? Aquela dor a urinar, tem gente que chega até um pouco a sangrar, né? Pela urina. Se você é essa pessoa, vem comigo que eu vou te explicar como que você pode melhorar dessa infecção urinária. Gente, isso é uma queixa de muitas mulheres. Infecção urinária de repetição. E aí não se sabe a causa. O médico mesmo fica passando antibiótico, antibiótico. Mas hoje eu vou deixar aqui pra vocês o que vocês precisam prestar atenção pra melhorar isso. E um dos pontos mais importantes é quando você vai tratar o intestino. Você precisa tratar o seu intestino. Nossa, mas o intestino tem a ver com o aparelho urinário? Gente, a bactéria, a maioria das infecções urinárias, geralmente acontecem pela Echerichia coli. Não sei se você já fez o exame e aparece lá o nome. E ela vive aonde? No nosso intestino. Mas ela consegue passar pela barreira intestinal e chegar lá nas suas vias urinárias causando essa infecção. Então, também tem mulheres que já estão na menopausa ou estão no climatério, né, que precede a menopausa e precisam lá olhar e ver com o seu médico, seu ginecologista, como estão os seus hormônios. Porque a baixa dos hormônios também pode favorecer essa infecção urinária, tá? Mas existem pontos que você precisa prestar muita atenção. Primeiro, o seu sono, por incrível que pareça, o seu sono tem uma função importantíssima na sua imunidade, tá? E você precisa melhorar esse seu sono. Você precisa aí ver os seus hormônios, como eu falei, se você está nessa idade já da menopausa, a menopausa, ou beirando ali a menopausa, né, em torno de 45, 50 anos. E tratar a permeabilidade do seu intestino. E como é que você faz isso? Como é que trata? Tem um vídeo aqui no canal, tá, gente? Vai escutar depois o vídeo que fala mais sobre essa permeabilidade intestinal. Mas você precisa tirar, primeiro, para tratar a permeabilidade intestinal, tirar da sua alimentação os alimentos inflamatórios. O que são esses? Excesso de açúcares, as farinhas brancas. Então, você trocar esse glúten que está presente nessas farinhas brancas, excesso de açúcar, o álcool, o refrigerante. Você precisa melhorar isso. O leite. Olha, tem uma coisa que dá muito, pode levar o intestino a ficar muito permeável, mesmo sem você sentir nada, é você usar essa quantidade de leite e de queijos que você está utilizando aí no momento. Então, isso, para tratar a permeabilidade, você primeiro tira esses alimentos, coloca mais, né? Lógico, verduras, legumes, frutas, né? Você vai aumentar isso, porque o alimento da bactéria intestinal é justamente das bactérias boas que eu estou falando. São justamente os alimentos, as fibras, né? As verduras e os legumes. Você também precisa, então, retira isso e a gente precisa tratar esse intestino, sabe? Recompor esse intestino com mais coisas que tragam as bactérias intestinais boas, fortaleçam as bactérias intestinais boas, né? E aí tem várias bebidas fermentadas que você pode fazer, né? Para você comer. Mas, gente, quando você come, por exemplo, uma maçã com casca, que é rica em pectina, você está alimentando a sua bactéria, tá? A sua bactéria boa. Quando você come uma chicória, que é rica em inulina, você está alimentando a sua bactéria boa. Então, preste atenção naquilo que você come, tá? Preste atenção naquilo que você come. E uma coisa muito comum e que você acha muito fácil e que ajuda muitas mulheres a prevenir essa reinfecção por essas bactérias que conseguem migrar lá no seu aparelho urinário é o cranberry. Então, o cranberry, você acha ele em cápsulas facilmente hoje em dia e você usa esse cranberry direto como se fosse uma prevenção, uma forma preventiva de você conseguir melhorar dessa infecção urinária. Mas, preste atenção, não adianta usar cranberry se você não mudar a alimentação. Porque aí você vai ficar no ciclo vicioso e você vai achar que não adianta de nada. Faça a sua parte que o suplemento vai fazer a dele. Mas nunca substitua o suplemento como se ele fosse a salvação. Porque não existe pílula mágica e eu falo isso aqui num vídeo que eu tenho gravado aqui. Tá bom, pessoal? Se você ainda não curtiu aqui o vídeo, curte, dá o joinha aqui e ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo mais. Tá bom? Muito obrigada.